Olha só galera, acabei encontrando aqui um bando de maribondos de carne. Eu estou fazendo aqui uma pescaria, tirei algumas iscas para estar pescando traíra e as sobras que ficaram aqui eles estão atacando. Observe que eles estão comendo aqui o rabo do peixe, esses dois aqui estão comendo o rabo do peixe e tem mais quatro ali comendo a metade do peixe. É um maribondo enorme, amarelo, com rabo preto e detalhes amarelos também no rabo. Asa amarela, maribondo que é carnívoro pessoal, carnívoro porque se alimenta de carne. Muito grande. Esse maribondo tem uma picada muito dolorida, muito dolorida mesmo, entendeu? Porque ele é grande e tem um rabo enorme, esporão enorme. Eu já fui ferroado por um maribondo desse aqui, doeu muito. Ele não está me atacando pessoal, porque esse maribondo só ataca para proteger sua casa. Como ele está aqui fora da sua casa, ele não me ataca, ele está doce aqui. Eu estou bem próximo dele aqui, ele não me ataca, por quê? Porque ele não está protegendo sua casa, ele está se alimentando. Olha só, interessante. Olha só, olha só. Voaram, voaram. Tem dois voos, dois voos aqui. Ficou mais dois. Ficou mais dois aqui. Ficou mais dois. Ficou mais dois. Ficou mais dois. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto